O bloqueio do aplicativo pegou algumas pessoas de surpresa. Na verdade eu não sabia, fiquei sabendo quando o WhatsApp foi bloqueado e fiquei esperando respostas, não tive, e procurei ligar para algumas pessoas e foi quando eu fui informada. Sem o WhatsApp teve gente que passou apuros. A minha esposa estava em casa sozinha um dia tarde, passou mal, teve que pedir ajuda aos vizinhos para poder entrar em contato comigo porque ela não tinha crédito, não tinha como entrar em contato comigo. Esta é a segunda vez que o WhatsApp é bloqueado no Brasil. Agora a justiça de Sergipe pediu a quebra do sigilo das mensagens trocadas entre investigados por crimes. Como a empresa se negou, veio a represália 72 horas sem um aplicativo. Este consultor em tecnologia explica por que o Facebook, que é dono do WhatsApp, não tem acesso aos dados. Fazendo analogia para pessoas leis e entenderem, é como se a gente culpasse os Correios por não tirasse uma xerox de toda entrega que ele faz. Toda correspondente que a gente recebe, em teoria, o Correios era obrigado de tirar uma xerox e guardar para que quando a justiça precisasse, informasse o Correio e o Correio disponibilizasse isso para ela. Infelizmente o WhatsApp, além de criptografar as mensagens, ele não guarda essas mensagens. O WhatsApp se tornou sinônimo de trocas de mensagens de texto, áudios, fotos e outros arquivos. É de graça, rápido e, como vemos, bastante seguro. Para burlar a decisão da justiça, há pessoas usando a rede VPN. A VPN nada mais, nada menos, que é uma ferramenta que cria um túnel de comunicação entre seu celular e servidores que ficam fora do país. Então ele cria um túnel onde todas as informações vão passar por esse túnel e vão ser acessadas de fora do país. Então é por isso que você consegue acessar o WhatsApp, porque para o WhatsApp esse acesso está acontecendo ou na Europa, ou nos Estados Unidos, em um país fora do Brasil que existe essa limitação. Se não houver nenhuma mudança, o WhatsApp volta a funcionar só depois de amanhã. E mesmo quem migrou para outros serviços, promete voltar para o queridinho ZapZap. Quando o WhatsApp voltar, a gente vai, a princípio, ficar com os dois, mas depois vai terminar com todo mundo voltando para o WhatsApp mesmo.